Chefe-Estado-Maior-General Falentil Força Defesa Timor-Leste, KFFDTL, atou preocupação na conferência e imprensa e a quartel geral faturada sexta semana. Lerou-se uma parte competente se atuou a investigação para o Grupo Refere e o objetivo de usar o líder nacional timor-leste na fotografia, sem símbolo Grupo Niang. Angela Loury, que é a fotografia e a cartão, e a gente que diz que o Guzman foi a dia. Mas quando a gente se atuou, a gente tem que olhar. Mas a gente não se atuou, a gente não se atuou, não se atuou. A gente lamenta, se está, se está, se está, se está, se está. A gente não se atuou. A gente não se atuou. A gente lamenta. A gente mostra, se colocou essa Sandra Interess рисita a chance e ficou rostransportada por algo que é comparação haha O principal é um acorde de sua memória que fazia. Para a genteolinera essa segunda reconnação, a gente aumentou as pessoas que falam muito... Em fini de dizer que calculations são uma mudança pra tentar colocar a plantão, mas sim indirectly disse que nos problemas a mostrar жизнь para usar! Os Objetos эффieme são mais vibrantes daGirl. Agora tem o russo. Investiga, Angela. Investiga, Angela. Estamos sendo minha ousa, é uma líder nacional, líder que a gente tem na Nara, a atual política. Lermos promete serralo a investigação, membro FFDTL e a intenção envolva e a demonstração referê no Nebelefote Medidas Rumah. E agora, Angela, lá que a gente tem no militância, agora a investigação começa lá. Sempre que envolva a mundo. Sempre que envolva a mundo. Para a gente, ela é uma pessoa. E a gente ainda, a gente e eu vamos falar com a Angela, você, senhora, FFD, Narambi, militar, sirve, envolvem para a gente atender. Nem tem que participar, senhora, o senhor é que eu... Agora, Angela, Angela, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa, uma pessoa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.